Ana Clara, eu tomo muitos banhos por dia Ana Clara, Gleice e Ayrton conversam na área externa A carioca conta que tem o hábito de tomar muitos banhos por dia Mas no confinamento acha a logística de colocar e tirar biquínis complicada Eu tomo muitos banhos por dia, mas aqui não tá dando A CIDADE NO BRASIL